e vamos ao show do Thiago Brava aqui na cidade vizinha de Budazak só que chegando lá a casa estava lotada não tinha mais ingresso para ninguém aí tentamos voltar não deu certo não achamos mais Uber foi uma loucura acabamos perdendo a noite e tivemos que ficar com esse fracasso em mente aí para falar para vocês e valeu galera E aí